Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Quero trazer uma mensagem de reflexão que se encontra aqui no livro de João, evangelista João, capítulo 3, versículo 16, que vai nos trazer a seguinte mensagem. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o Seu Filho onigento, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Graças a Deus. Esta palavra foi uma palavra falada pelo próprio Jesus. E Ele realmente traz uma declaração do amor de Deus para com toda a humanidade. Na verdade, se formos testificar pela palavra de Deus e formos analisarmos, o mundo inteiro estaria perdido sem Jesus. Mas Deus, olhando dos céus para a terra, Ele não viu nenhum justo sequer. E tendo Ele se arrependido, na verdade, de ter criado o homem por conta do pecado, e não havendo nenhuma, na verdade, nenhuma alternativa para o mundo, Ele pensou, não vou destruir o mundo, mas vou enviar o meu Filho para morrer pelo mundo. Então, neste dia, quero dizer para você, que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem um amor muito grande por cada um dos que estão ouvindo essa mensagem. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo viesse a ser salvo, mediante o seu amor, a sua morte naquela cruz. Muitos têm desvalorizado esse amor, muitos têm desvalorizado o sacrifício de Jesus, mas nos diz a palavra de Deus, que Ele nos amou de uma tal maneira, que Deus nos deu o seu Filho unigento. Não foi para A ou para B, foi para todos, para que todos aqueles em que nele viesse a crer, não perecesse, mas que viesse a crer a vida eterna. Então, que nesta manhã, Deus possa conduzir a tua vida de uma forma extraordinária, que você possa abrir o seu coração e fazer uma auto-reflexão, se você necessita de Jesus ou não, se você precisa de arrependimento ou não, se você necessita de entregar a sua vida nas mãos do Senhor ou não. Porque o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, que foi Jesus de Nazaré, para morrer por mim e por você. Então, que Deus em Cristo abençoe no nome de Jesus. Estaremos sempre postando novos vídeos, estaremos sempre postando mensagens de auto-motivação para o seu coração, para que Deus possa abençoar a sua vida no nome de Jesus. Eu peço que se você gostou desse vídeo, gostou dessa mensagem, curta, manda mensagem aí e se inscreva no nosso canal, comente, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e estaremos no decorrer dos dias postando os novos vídeos, tá bom?